Alô, amigos, quem fala aqui é o Rádio de Leção de uma Vida, inscreva-se no canal do Gatinho, vocês já sabem o nome do canal, já sabem. Ô, MIGO do caralho, mano, já vi um bagulho foda aqui, velho, não, pelo amor de Deus. É isso que a gente quer, opa, é isso que a gente quer, agora sim, pronto. Agora é só descer, velho, eu só quero descer, quatro andares, quatro andares, olha, tá cheio de coisa aqui, mano, não, não, vai tomar no cu. Ai, caralho, por que você não tá funcionando? Toma, é isso, eu posso comer isso? Eu vou descartar essa porra, então, não serve pra nada, caralho. Ô, eu posso comer essa porra? Come essa merda, caralho. Por algum motivo de vir, os caras não querem deixar com o meu negócio, tá louco? Só quero descer, mano, descer e pegar aí, então eu vou pegar aqui, que existe ali também, né, mano? Ah, não, mano, outro diodo, para. Cara, o que eu jogo fora aqui, esse carvão do caralho, toma no cu. Preciso de carvão? Carvão fácil, cara. Caralho, velho. Será que tá pra quebrar isso? Caralho, já deu pra quebrar as perna grande, eu não tava quebrando, velho, eu sou um idiota. Tá feio aqui o negócio, hein, mano? Será que é matando inimigo? A vez pra descer é matando inimigo, né, mas nunca sabe. Ai, caralho. O cara veio me matar. Tá na escada. Eita, porra. Ai, caralho. Agora é duas. Eita, por meia-noite, mano. O que eu tô fazendo da minha vida? Não, vai dar não. E agora, por exemplo, de onde que eu vim, caralho? Ah, vem daqui. Calma, gente, dá tempo, tá? Dá pra voltar pra casa agora de boa. Dá pra voltar de boa, sem estresse. Aqui vai ser suave, cara. Vamos voltar pra casa, ficar bem, ficar suave, ir lá dormir, ficar de boa no nosso cantinho, juntando o nosso dinheirinho suado. Porque amanhã é dia de colheita, amanhã é dia de regar e cuidar das nossas plantas. Eu não acredito nisso, velho. Não pode ser tão difícil. Construir uma droga de um galinheiro, tá ligado? Não pode ser, mano. É, o sono bateu aqui, feio, mano. Ai, Deus do céu. Como é que passa aqui? Eu tenho muito medo de ficar sem... Eu perdi um dia porque não tem caminho pra passar, tá ligado? Deixa eu dar uma limpada nesse quintal de novo. Coisa que eu odeio fazer, né? Mas tem que fazer, né? Já vou dormir aqui. Amanhã eu guardo esse negócio no baú, velho. Pelo amor de Deus. E vendo. Eita, evoluiu o cultivo. Especial de negador. Especial de negador. Especial de enxado. Nova receita de atesanato. Cerca de ferro. Nova receita de atesanato. Jardim com o cérebro. Nova receita de atesanato. Sólido. Mano, jarra de conserva é bom, hein, mano. Nova receita de colar. Refeição de mineiro. Me dá mais dinheiro. Me dá mais dinheiro. Ó, ganhamos aí dois mil e pouco, cara. Aquele galinheiro vai sair em breve, hein, mano. O galinheiro vai sair. Fique esperto. Falta milzinho pro galinheiro sair, velho. Tá louco? Rainha do Molho. Olá pra todos, sou eu, Rainha do Molho. Estou aqui para ensinar a vocês a uma receita secreta de Darágua no Moco. O passo dessa semana, salada de rabanete. Não há nada como rabanete fresquinho e picante. Me lembro o fim da primavera. Minha mãe cortava rabanetes frescos e eu servia no pão de centeio com um pouquinho de sal e pimenta. Rabanete? Com pão? Com sal e pimenta? Caralho, que coisa que você come, pelo amor de Deus. Ah, tempo bom aquele. Mas enfim. Agora observe com atenção. Você perdeu com salada e rabanete. Obrigado. E amanhã vai chover? Vamos ver o que amanhã vai. Vai chover! Quando chove é bom que eu trabalho pouco. E eu vou vender esse bagunho aqui, mano. Ixi, não vai dar não. Porque tá com a ventana cheia. Vendeu você. Vendeu você. O resto não é pra vender não. O resto não é pra pau, cara. Geodão bonito aqui. As pedras. É isso. Pronto. Agora tá tudo certo. Agora eu vou guardar minhas ferramentas de minerar. E vou pegar meu regador. Obrigado, regador. E vamos fazer aquela regagem. Regulagem, super regagem. Vem gostosinho aqui, pelo amor de Deus. Aqui. Pronto. Mano, agora tem planta pra caralho pra regar, né, mano? Tem planta pra porra, velho. É muita planta, mano. É planta pra cacete. Venha. Olha esse couve-flor chamando. Ô, meu Deus do céu. Dá aqui essa água logo, vai. Pelo amor de Deus. Que agora é planta pra cacete. E tem de nascer rápido. Nossa, demorou pra caramba esse couve-flor nascer. Couve-flor. 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 Tô falando tudo enrolado. O que é isso, mano? Hoje tô enchendo o cantil, o regador, em vez de... Em vez de... Vocês entenderam? De regar. Peraí, não tem nada aqui. Aqui, pronto. Bem. Pronto. Prontinho. Pegar mais lavagem. Opa. Beleza. Lá embaixo tem a horta número 2. Que também tá sendo ignorada com força. Pronto. Aqui, joga essa água aqui. Desce a água, velho. Desce o leitinho quente aqui. Desce o leitinho quente. Caralho, Rádios. Não fala isso. Agora a gente vai jogar essas pedras fora. Vamos lá. Vamos lá vender. Já que eu ia jogar fora, ia vender, né? Mas, pra falar a verdade. Vamos vender esse negócio aqui e ficar tudo em paz. Agora eu vou pegar os diodos e levar lá no cara. Cadê o resto das coisas? Vamos lá. Caramba, já até 10 horas da manhã eu tentei correr, mano. Não posso ficar panguando. Vamos levar logo esse negócio lá. Cortar e quebrar e dividir e espatifar e... Eu quero tesouros, cara. Tem dois aqui. Tem dois tesouros aqui dentro. Vamos lá. Pronto. Vamos lá, senhor, geodo. Vamos lá, quebrar esse geodo. Aê. E aí, geodinho, pronto. Caralho, só vem coisa boa, mano. Aroposgimento. Eu vou guardar esse cristal da terra. Ah, não. Cristal da terra eu tentei mostrar também. Pô, eu tentei mostrar tudo pra esse cara também, mano. Que merda. Doei aqui. Vamos lá? Nossa, você que é novo? Vou pôr aqui. Sem mais nada pra pôr, posso ir embora. Ai, mano, eu esqueci o geodo grande. Eu esqueci o geodo grande, mano. Por que que eu fiz isso na minha vida? Caralho, geodo grande aqui, eu não esqueci. Por que que eu fiz isso na minha vida? Por que que eu fiz isso na minha vida? Já goita. Vamos lá levar o cara de novo, né? Pelo menos é uma coisa interessante. Vamos lá, entregar esse negócio aqui. Vai ser maravilhoso. Aqui. Pô, eu coloquei o negócio na filha. Mano, por que que eu fiz isso? Eu coloquei o negócio na filha. Mano, tem um lugar aqui que você organiza esse negócio. Eu não lembro como é que é. Eu já esqueci. Mano, como é que organiza isso? Tem um lugar aqui que você organiza isso, cara. É aqui? Ou é aqui? Foda-se, eu não vou arrumar. Eu não vou arrumar essa merda. Bom, pessoal. Não esqueci de assistir mais. Se você viu até agora, se gostou, se gostei. Comenta, favorita e se inscreva no canal. Eu sou o Madrugadinho. Eu sou o Madrugadinho. Eu sou o Madrugada. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Madrugadinho. Se inscreva no canal. Então, tchau. Legenda Adriana Zanotto